Você sempre quer conhecer algum filme chinês que não seja filme de Kung Fu, mas não sabe como escolher? Então fique aqui porque nesse vídeo eu vou indicar 5 melhores filmes no Netflix para você colocar na sua lista. Eu sou chinesa da China, se você é novo aqui no canal Pula Muralha, eu falo curiosidades sobre a China, a Ásia e minha vida aqui no Brasil. Gostou da ideia? Então se inscreve no meu canal, acende o sininho para não perder os vídeos legais. Então vamos lá! Primeiro eu tenho que falar como eu escolher esses 5 filmes. A primeira coisa é ouvir as notas sobre esse filme num site muito confiável na China e ver se tem no Netflix. Claro, eu já assisti todos e realmente recomendo. E a segunda coisa, muitos filmes chineses é sobre Kung Fu, então não posso escolher só 5 de Kung Fu, né? Então vamos lá! O primeiro filme, na verdade ele também é um desenho. O título dele é A Lenda do Rei Macaco à Volta do Héroe. Um muito grande! Um muito grande! Em chinês, ele é Xiuqi zhi da sheng gui lai. A tradução é exatamente o que você pode ler em português. Esse filme é de 2015, nesse site chinês, ele tem uma nota de 8.2 de 10. 3. É mais alto de todos! Tem 2 razões. 3. A primeira razão é que a história é muito boa. O Rei Macaco, se você ainda não conhece, ele é uma história muito famosa na China. Ele é baseado em um livro mais famoso na história da China, esse livro chama Xiuqi. Mas, claro, sobre o Rei Macaco, todos os chineses conhecem o Rei Macaco. A segunda coisa que eu acho muito legal é que esse desenho é feito na China, né? Eu ainda lembro, quando eu era pequena, assistia vários desenhos. A gente assistia muito mais da China e um pouco do Japão. E eu lembro que a qualidade realmente não era muito boa. Que bom que finalmente saiu alguns desenhos com qualidade e com uma história muito boa. Então, para quem gosta de anime, gosta de desenho, quer conhecer um pouco sobre a história que é de Rei Macaco, recomendo você assistir. 2. Confusão. Em mandarim, esse filme chama Confu Sim. Esse filme é muito louco, mas é muito engraçado. Esse filme é de 2004, e a nota dele é bem alta, no site chinês é 8. E eu acho muito bom para assistir junto com seus amigos, com a família. Então, quando assistir todo mundo juntos, pode comentar, vai ser muito legal. Mas, a única coisa, esse filme é em cantonês. Se você quer praticar mandarim, esse já não é recomendável para você assistir. Tem uma coisa muito legal, né? Esse filme, o ator e o diretor é a mesma pessoa. Ele chama Zhou Xinchi. Zhou Xinchi é um ator e diretor muito bom. Recomendo se você assistir esse filme e depois você pode procurar alguns outros filmes dele. Engraçado e nada a ver e meio exagerado. Esse é o estilo dele. Tem que gostar. O terceiro filme, ele só tem o nome em inglês. Ele não tem o nome em português no Netflix. Ele chama Zhou Yang. Em chinês é... E ele é o nome em nós即將 de cintura de cavalos. Nossa! Isso é tão grande! Significa para nossa jovendude perdida. Esse filme é de 2013 E no site chinês ele tem uma nota alta de 6.6 Bom, eu escolhi esse filme não é só por causa da nota dele É comparativamente alta Sou Yang tem vários filmes que se chama Sou Yang E vários filmes é para a joventude perdida Se você quiser conhecer um pouco sobre essa vida da escola e universidade Como as pessoas namoram Como as pessoas lidam com a família Então recomendo muito Não é só conhecer o filme Também conhecer um pouco a cultura da China Quarto filme chama Competição de Xangai Em mandarim ele tem um outro nome Chama Ibujiyao Significa distância de um passo Esse filme é de 2014 Na nota no site chinês é de 6.3 Hum, então esse filme deve ser um pouco pior do que outros, né? Mas, na verdade, esse é o filme mais polêmico entre esses cinco filmes Enquanto esse filme passa no cinema Na metade do filme já saiu, tipo, muitas pessoas As pessoas não aguentam mais e foram embora Mas as pessoas que ficam até o final choram e deu palmas Então, no resumo, esse filme é um filme muito polêmico Pessoa ama, tem pessoa ama, tem pessoa odeia Esse é um filme muito diferente comparado com a maioria dos filmes que você pode assistir na internet E o terceiro é um filme muito arte Muito artística, muito teatro Então, se você gosta de teatro, talvez você pode gostar desse filme O quinto filme que eu vou falar é um filme sobre guerra Ele chama Salvando o General Yang Em chinês, ele significa os heróis do Yang Esse filme é de 2013 E a nota dele é 6 A Yang é uma família Tem um pai que é general E ele tem sete filhos Todo mundo da família é muito... sabe fazer guerra Então, se você gosta de filme de guerra Gosta de imagem de guerra Imagem de ação, né Você vai gostar desse filme Tem uma história de verdade atrás Porque essa família Yang existe de verdade na história da China Ele é muito inteligente, esse diretor Por quê? Falei, general tem sete filhos Esses sete filhos são todos muito bonitos O diretor acha Ah, então as meninas não gostam de guerra Vamos colocar tudo bonito Então, isso é bom pra você conhecer um pouco Os atores bonitos da China E aí, já colocou na sua lista de filmes que você vai assistir? Assiste aí e deixa comentário pra mim O que você acha? E se você já assistiu a alguns desses cinco filmes Eu vou deixar uma pesquisa aqui Clicando no i no canto da tela Você pode responder quais filmes esses cinco você já assistiu Compartilha com seus amigos e a família Não esquece Se você quer aprender chinês Acesse o site www.pulamoralha.com.br E aqui eu vou sugerir dois vídeos no nosso canal relacionados Aqui em cima você pode ver os cinco doranas E aqui embaixo eu falo sobre uma novela de Taiwan Talvez você vai gostar Clique pra assistir Até já!